Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre Puparous. Essa aqui é a minha pequena coleção de Puparous e eu antes de arrumar, eu resolvi mostrar um pouquinho pra vocês como é que eles são. E mostrar aqui que eles foram feitos pela Mattel e não ficaram muito populares aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, eles não ficaram muito populares aqui no Brasil. Mas essa aqui é a minha coleçãozinha e eu quero mostrar pra vocês um pouquinho sobre cada um, os packs que existem e mostrar como é que eles são, né? Que eles são de borrachinha, são quase como aqueles squishes de apertar, eles são bem legazinhos e eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. É o pack surpresa, né? Vem um Puparu e mais três itenzinhos com eles, eu vou estar mostrando com vocês com mais detalhes. E é assim, é uma caixinha bonitinha, vem aqui os Puparuizinhos no banheiro. Não sei porque os Puparus tem teminha de merda, né? De que cagam, né? Por isso que tem um até que vem com vaso sanitário. E é isso, e aí você abre a parte da coleção. Esses aqui são surpresos, mas eles podem vir tantas vezes que estão aqui na caixa. Eu tenho três deles, três diferentes, não peguei nenhum repetido. Até porque dá pra você dar uma olhadinha por aqui por baixo, um pouquinho, sem abrir a caixa. E esse aqui... Ixi, já caiu um acessório, gente. Pera. Deixa aqui. E esse aqui é o meu unicórniozinho, um cavalinho unicórnio. Amarelo. Vou dar uma mostrinha com mais detalhes aí pra vocês na outra câmera. E veio com acessórios, né? Um diamante, sushi, papelzinho higiênico que caiu. Olha como ele é fofo, o papelzinho higiênico. Tá bom só pra vocês com mais detalhes. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois. E olha aqui a coisa mais fofa que ele tem. Os packs, os três packs são assim, e eles são... Os três packs são assim, bonitinhos. E eles são de borrachinha, olha. Dá pra apertar. É meio squishy mesmo, ó. Dá pra apertar, brincar. E aí ele come a besteirinha. E tem um orifício assim pra sair a besteirinha. Você bota na boquinha. Você bota o sushizinho aqui na boquinha, ó. E aí, se apertar, vai saindo. O sushizinho também é muito fofinho, o sushizinho, olha. Tão fofinho. E esse aqui é meu paru amarelo. Tem também, além das surpresas, o pack com três. Vou estar mostrando um pra vocês aqui. E os outros eu vou mostrar com mais detalhes. Tem um pack com três. E aí, quando você abre aqui na lateralzinha, revela os que vêm surpresas. Porque vêm dois surpresas e esse aqui aparecendo. E mais dez itens, né? Dez cocôzinhos, comidinhas que viram cocôzinhos. E tá aqui. Esse é o meu pack favorito dos três. Porque eu amei essa branquinha aqui. E amei esse aqui que parece um cactuzinho verde. É a coisa mais fofa esses dois. E todos os desses três packs, eles têm chifres de unicórnio. A cor mais fofa. Aí vem vários acessórios, ó. Vem bota, vem osso. Vem tudo que vocês imaginarem. Vem vários cocôzinhos, ó. Tudo que vocês imaginarem. Pra esses puparus comerem. Tem esse branquinho. A coisa mais fofa é que eu dolei. Olha essa coisinha fofinha. Pra vocês darem uma olhada. Tem mexinha rosa. Os chifrinhozinho. E ele é tipo um ursinho. Pelas patinhas, dá pra ver que ele é tipo um ursinho. E outro amarelo que é tipo um coelhinho. Porque ele tem uns tentinhos de coelho. O cabelinho roxo. E o rabinho de pompom. E um dos meus favoritos. Que é essa coisa fofa. De cacto. Né? Ele parece uma plantinha. Ele tem as folhagens de plantinha. E ele vem com essa coisinha fofa aqui. De cabelinho rosa todo. De trabalhar na folhagem. E com a linguinha de folha, gente. Com a linguinha de folha. E por último também tinha. Essa coleção. Que vem o vaso sanitário. Vem o Puparu surpresa tamanho médio. Ou tamanho pequeno, né? Não se sabe. E dois Puparus. Aqui nessa coleção tem três kits que você pode comprar. Que pode vir um desses dois surpresas. Particularmente eu não achei os outros kits de vaso sanitário. E temos a ovelhinha mãe. Coisa mais fofa. Ovelhinha mãe. Coisa mais linda, né? Cabelinho enroladinho. E os pelinhos também. Todos enroladinhos. Temos também o cachorrinho nessa coleção. Com a linguinha pra fora também. Que é nem um cacto. E aí a gente tem aqui. O Puparu surpresa. Que é a coisinha mais fofinha também. Gente, tudo é fofinho. Mas olha a carinha deste Puparu. Que ele é uma misturinha como se fosse de ovelhinha. Mas com as patinhas de ovelhinha. E o cabelinho roxo. Só que com a cor verde. Ele é tipo uma mobinha ovelhinha. Esse vasozinho aqui. Vem com uma pazinha. E um índice entupitou. De borracha mesmo. E uma pazinha. O vaso também abaixa. E ele serve pra você dissolver. Os acessórios que podem vir aqui. Você bota um pouquinho de água. E dissolve esse saquinho aqui. Eu ainda não fiz isso. Vou fazer com vocês já já. E aí Ainda temos todos esses aqui para abrirem. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem um joinha aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação do canal para ele aparecer recomendado para outras pessoas. Também se inscrevam se você ainda não é inscrito. A gente está com um sorteio com a meta de mil inscritos até o final desse semestre, né? Então até julho. Para esse sorteio sair, a gente tem que chegar aos mil inscritos. Vou deixar no link a descrição do sorteio para vocês participarem, pois ainda dá tempo. E se inscreva para dar essa focinha para o canal. Então vamos ficando aqui. Eu encontro vocês num próximo vídeo. Beijinhos, sayonara e tchau, tchau!